E quem é que não tem saudades? Vamos lá! E quem é que não tem saudades? Vamos lá! E quem é que não tem saudades? Vamos lá! E quem é que não tem saudades? Vamos lá! E quem é que não tem saudades? Vamos lá! E quem é que não tem saudades? Vamos lá! Soldado! 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 E quem é que não tem saudades? Soldado! 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 E quem é que não tem saudades? Soldado! 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 É minha terração, Nicolau! Epa! Sobá, sobá, sobá Desde a terra, São Nicolau Sobá, sobá, sobá Desde a terra, São Nicolau Sobá, sobá Ora, agora vou pedir a vossa ajuda para cantar esta La, 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 la Vez aqui Bora Bora La, 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 la La, 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 la Tudo começou naquela noite Quando sempre nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E o que os olhares nós jogámos Quando de repente passei sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi e não foi Foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E eu me enviei e agora estou querendo mais um pouco Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me enviei E agora estou tão de impedir-me do teu corpo Quero ouvir mais alto Agora mais alto Tudo terminou quando eu disse a mim Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Tudo aquilo que eu achava lindo Foto a pouco se foi transpalando E que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A decepção foi grande Mas não esqueci o que passou Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E a cada noite eu queria mais um pouco E eu me enviei e agora estou tão de impedir-me do teu corpo E eu me enviei e agora estou tão de impedir-me do teu corpo E eu me enviei e agora estou tão de impedir-me do teu corpo E eu me enviei e agora estou tão de impedir-me do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, te iniciei E agora estou tão dependente do teu corpo Olha aí está, ai eu gostei, gostei, gostei Vejinhos tia Dina, muitos parabéns da Suíça, uau Ai eu gostei Está bom? O Cercal do Alentejo É pá, uma bonita terra Mas é de que terra? A Bela Ah, da Bela Vamos Na hora do adeus Amor, não digas nada Sempre é que aí tu vais Tu vais o maior do meu tormento Na hora do adeus Não ouvirem-vos falar Fecha a porta se quiseres apenas Vão, não digas nada Arras, esperto de mim O cheiro que mereço Vamos lá Sabe só um beijo E o último carinho Diz-te que no fundo Meu grande amor sou eu Dar e o último carinho Diz-te que no fundo E as lençóis do rio Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Amor, não digas nada Saber para quem tu vais Faz-me o maior do meu tormento Agora do adeus Não ouvirem-vos palavras Vem, demonstras Que ainda me vêm e espera Fecha a porta Se quiseres apenas Volta atrás E os pego E o que ainda me E o cheiro que eu mereço Vamos lá Abre só um beijo E o último carinho Diz-te que no fundo Meu grande amor sou eu Dar e tanto comigo Esses lençóis do rio Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Vamos lá Na hora do adeus Amor, não digas nada Sempre a quem tu vais Faz-me o maior do meu tormento Na hora do adeus Amor, não digas palavras Nem demonstras que de mim te espera Fecha a porta Se quiseres apenas Volta atrás E os pego E o cheiro que eu mereço Vamos lá Todo mundo Só um beijo E o que? E o último carinho Fiz-te que o fundo Teu grande amor sou eu Ainda comigo Nentre os lençóis do rio Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Dá-me só um beijo E o que? E o último carinho Fiz-te que no fundo Teu grande amor sou eu Ainda e tanto um beijo E os lençóis do rio Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Isto hoje não vai parar Vá valho Vá lá Você pode revirar o mundo E não vai achar Que melhor do que eu Coração tá vivo E mostra a cabeça Não me senti de cor Se perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Um fim que derrota Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O que é de mal e dor Vamos lá Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido É assim Epa Só se pode revirar o mundo Que não vai achar A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal e dor Eu duvido 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 Música 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 Love Música Você é verdade, você não é mentira, você é verdade É tudo que unia e o sangue é pra mim E agora em direto aqui para o mundo inteiro vamos aqui ter uma fadista Vamos ter aqui uma fadista, uma salva de palmas Obrigado, obrigado, obrigado Falso A gaita não parou não, 580 quilómetros Com a gaita do Lajinha, eu A gaita é espetacular Bom, primeiro prémio É uma noite com o Lajinha, quem quer? Ui, Galderes Segundo prémio Com a empregada, a Zoolajinha É que ele vai, oh, ele vai dar a folga Eu quero dar uma folga empregada É da folga Tracinho da folga Era a estrear os dois Bem, o meu patrão disse O meu patrão disse O meu patrão disse O meu patrão disse O patrão disse que me despede, mas está bem Ora, se o Lajinha vai meter aqui É bom, mas não é para ele porque eu já sou velha Sim, vai, não vou olhar Mas também tenho experiência Obrigada, senhoras As velhas têm experiência As novas, coitadas Vem cá, primeira foto Bracinho da... Acabou 7, 7 Olha, meu amigo 7, 7 Vem dormir comigo Você Saiu Veja lá se não é o 7, 7 Olha, o Berla foi um dólar E por nós os dois Vamos parar lá O cacho de trem Está a ver como eu dou sorte? Está a 2, 7 Ah, está a 2, 7 O 77 Não, esse é o 71 É o 71 Foi o que eu rasguei Mas é verdade, é o 71 Deixa eu dar É o 71 É o 71 É o 71 Pode entrar ali à churra Está a sentar Está bem? É o garrafão de azeite É o do alvo O garrafão de óleo Olha esta Eu já lhe mostro É o 71 Segundo prémio É por falta das salsichas 3 latas Com o Viagra Calticha Cala-te Zélia Estás com o senhor Se quiser fazer essa cara Gustavo Diz lá Era a estriar 69 69 não tem você Não Olha, é o 9 Mas não tem o 6 É o 09 09 Você vai arranjar Uma casa de conservas Muito obrigada a todos E continuação de bom baila Obrigada Uma salva de palmas Para esta uniga Tão simpática Boa Haja alegria Com o casal Garcia Obrigada 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 Para a sala Agora já que descansaram um bocadinho Agora vamos ouvir Pode ser? Vá lá Capazes e casarilhas Quero ver o céu dançar Arranja e corta-me as pedras Que o Vira vai começar Que o Vira vai começar Oh, ai, oh, lari Oh, leva Virou! E virou! Sou do Norte, sou do Norte Sou do Norte, sou do Norte Do Norte do Porto do Norte Há luz, salta, sonhos, atesa Quando o Vira é natural Quando o Vira é natural Oh, ai, oh, lari Oh, lé, oh, lé Faz-me recordar os tempos Bendita era germina O dedo isto está no Vira Oh, toque de uma consemina Oh, toque de uma consemina Oh, ai, oh, lari Oh, lé, oh, lé Oh, toque de uma consemina Oh, toque de uma consemina Oh, zoos, for muito cansado À bairra do suspeiro Mas sois o tocar o Vira Oh, perdas, para que vos quero Oh, perdas, para que vos quero Oh, ai, oh, lari Oh, lé, oh, lé A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 sedução Como uma deusa Você se mantém As coisas que você diz O vento é honra Aqui neste lugar Não há rainha ou rainha Alguma mulher e uma homem A pensou-nos fora da lei Como uma deusa Você se mantém As vidas que você diz Me levam além Com o vento das regras Ao longe do fim A fim de dividir O fundo do prazer O amor é poder É fim de dividir O fundo do prazer O amor é poder É fim de dividir O amor é poder É fim de dividir É fim de dividir O fundo do prazer O fundo do prazer O fundo do prazer O fundo do prazer Dá-me um beijinho Olá, tudo bem? Como é que está? Obrigado Obrigado Não quero Não quero Não tem nada Só água Não Tem? Tem Ai, Jesus Ai, Jesus Meu Deus Onde está Jesus Filho de Maria Ei, Salvador Que morreu na cruz Filho de Maria Senhor, Senhor Me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E estive na mão, no raios, e lá na montanha, me beija na cruz. E no oração, amarei com Jesus, amarei com Jesus. E no oração, amarei com Jesus. E no oração, amarei com Jesus. Amarei com Jesus. E no oração, amarei com Jesus. Amarei com Jesus. E estive na mão, no raios, e lá na montanha, me beija na cruz. E no oração, amarei com Jesus. 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 E no oração, amarei com Jesus. 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 Vamos lá mais uma O ar vai correndo a sol da noite inteira Começa cedo e não piora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outra só pelo prazer se abraçar Como um lance e me mete nesta festa Que vai até o outro dia clarear Quem já chegou é tão fácil desta dança Quem não chegou é tão fácil de dançar Ai, 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 ai Não é bem? Tanto obrigada que o pessoal não volta mais Ai, 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 ai Tanto obrigada que o pessoal não volta mais É verdade Força e palmanha Casais não fazem, sou de infância, não tem Casalinho quase não sai do lugar Que tal o baila, me pergunto e lhes respondem O baila é bom, mas bom mesmo é namorar A alegria está no rosto desta gente O fato esquerdo e o tempo a passar Na madrugada, um santo nele, um toque a sorte E o baila esquerdo do povo começa a cantar Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Música E outra só pelo prazer se abraçar Como o ouro de viver aqui nesta festa Vai até o outro dia clarear Quem já chegou perto da fase nesta dança Quem não chegou perto do braço para chegar Vai lá, ai, 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 vocês, ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Mas haja um par, um show que estou só ao inteiro E um casalinho quase não sai do lugar Que tal um baile? Alguém pergunte e lhe responde Que o baile é bom, mas o bicho é namorado Quando a liga está no roxo desta gente Esquece tudo e não vê o tempo a passar Na madrugada, no zamponeiro, volta forte E um baile esquerdo, o povo começa a dançar Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 a padegar o professor não volta mais Beijinhos para Londres Beijinhos para Londres Uau Oh Fátima não tem estado atenta Eu tenho estado a enviar abraços e beijinhos para a Alemanha Não está acompanhado certamente a edição desde o início Vem estar mais atenta Fátima Beijinhos Aliás, muito obrigado a todos que se ligam a esta emissão em direto E quem vai ver o vídeo depois também, vá lá Pará, por Deus E quem vai ver o vídeo depois E quem vai ver o vídeo depois E quem vai ver o vídeo depois Respondei O baile é bom Mas vão mesmo enamorar Quando a alegria no rosto desta gente Esquece tudo e não vê o tempo a passar E quem vai ver o vídeo depois E quem vai ver o vídeo depois E quem vai ver o vídeo depois E o povo começa a dançar Ai, 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 ai É mede o goudo, o peito sol não volta mais Ai, 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 ai É mede o goudo, o peito sol não volta mais Ai, 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 ai A perna gada que passou não volta mais A perna gada que passou não volta mais Obrigado a todos, beijinhos e abraços e até logo!